Olá pessoal, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim! E espero também que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando e se faça presente na vida e no lar de cada um de vocês. Também preço a vocês para dar uma forcinha aí no canal Delícias da José Náuria. Vai lá no Youtube e se inscreve, pessoal! Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para vocês. Uma receita de que? Bolo pudim. Uns, umas pessoas chamam de bolo pudim, outras de bolo delícia. Eu particularmente chamo de bolo pudim. Então vamos lá a nossa receita, pessoal. Eu tenho uma caixinha de leite condensado, tenho uma xícara de chocolate, tenho uma xícara de leite, duas xícaras de farinha de trigo e três colheres de... e quatro colheres de sopa de manteiga, tá, gente? E uma xícara de açúcar. Então vamos lá a nossa receita. Você pega a forma, a sua forma, unta a corvilha, tá? Depois você pega o leite condensado e você espalha na sua forma, tá, gente? Como se fosse um caramelo, tá, gente? Você espalha esse leite condensado e esse bolo, gente, fica maravilhoso. Faz aí na tua casa e se delicia junto com toda a tua família porque ele é divino. É um bolo maravilhoso para o lanche da tarde, para você se deliciar qualquer hora do dia, tá, gente? Enquanto isso, vai dando um likezinho aí, gente. Olha só o nosso leite condensado. Mostra aqui para o pessoal já. Coloquei o leite condensado na minha forma. Agora eu vou para os ingredientes. Vamos bater o nosso bolo sem precisar de liquidificador ou batedeira, tá, gente? Uma xícara de açúcar. Coloquei a xícara de açúcar. Daí eu coloco também a manteiga, tá, gente? Deixa eu pegar os ovos. Também eu tenho quatro ovos, tá, pessoal? E aqui a gente coloca, olha, os nossos quatro ovos. Se você quiser fazer esse procedimento na batedeira, você também pode, tá, gente? Eu vou fazer na mão para mostrar para vocês que também dá super certo, tá? Porque às vezes você está em um determinado lugar que está sem energia, não tem uma batedeira, não tem um liquidificador. E aí não é por isso que você vai ficar sem bater seu bolo. Eu vou fazer e mostrar para vocês que dá super certo, tá, gente? A gente bate. Pessoal, olha o resultado da nossa mistura. Quatro colheres de margarina, quatro colheres de margarina, quatro ovos e uma xícara de açúcar. Para você, tá vendo, gente, que dá super certo, sem precisar de batedeira ou liquidificador, tá vendo? Então você começa a bater os ovos junto com o açúcar, a margarina junto com o açúcar. E hoje eu estou toda atrapalhada. Você bate sua margarina com o açúcar para depois colocar os ovos para ficar mais rápido o procedimento da mistura. Olha como ficou linda a nossa mistura, tá, gente? Agora nós vamos acrescentar a nossa farinha e vamos mexendo, tá, pessoal? E o resultado do nosso bolo é simplesmente maravilhoso. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha, tá, gente? Olha, gente, a nossa massa vai se misturando. Coloquei o restante da farinha de trigo. Agora nós vamos colocar o nosso leite, uma xícara de leite, tá? Colocar o restante do meu leite. E a gente vai mexendo. Enquanto isso, a gente vai dando um likezinho, vai se inscrevendo aí no canal. Vai dando essa força aí no canal Delícias da José Nauri. Olha, gente, dá super certo, tá? Olha a textura da nossa massa, como ela fica. Dá super certo você bater na mão. Se você quiser também, pode bater no liquidificador, na batedeira, quem diz é você. Eu quis fazer esse procedimento à mão pra mostrar pra vocês, que também dá super certo, tá? Então agora nós vamos acrescentar a nossa xícara de chocolate. E vamos mexendo, 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 para fazer o nosso bolo pudim. Ou bolo delícia, como umas pessoas falam. Gente, olha o resultado da nossa massa, do nosso bolo pudim. A textura da massa fica simplesmente maravilhosa, gente. Olha a textura dessa massa, tá? Olha só. E agora nós vamos colocar a nossa mistura na forma. Como eu disse pra vocês, coloquei o leite condensado. Coloquei o leite condensado. Agora, com essa minha massa, eu não coloquei fermento. Por quê? Porque essa massa que eu bati o nosso bolo pudim, ela já tem fermento, tá, gente? Mas, você pode fazer com a farinha que você quiser. Como essa minha já é uma farinha com fermento, Então, eu não coloquei, tá? Mas, você pode fazer com a farinha que você quiser. Colocar o fermento, tá, gente? E agora, olha a textura da nossa massa. Que massa maravilhosa, gente! Olha como fica batida a mão, tá? Agora, eu vou levar para o forno a 180 graus. E depois, eu mostro para vocês o resultado, tá? Pessoal, olha só o resultado do nosso bolo pudim. Essa é a maravilha, ó. Que fica o nosso bolo pudim, gente. Perfeito! Uma massa excelente e um sabor incrível, tá? Então, eu te aconselho que você faça essa belezura aí na tua casa. E se delicie junto com a tua família. Porque eu vou ficando por aqui. Para me deliciar com essa maravilha de bolo pudim, gente. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!